Estamos de volta. Toledo, o cidade pra ter crime bárbaro, hein? E às vezes macabro. Como o que nós tivemos aí, a revelação por parte da polícia no dia de hoje. O Ismael Elias vai participar, Ivan, ao vivo aqui com a gente. Está desde cedo em Toledo acompanhando um caso que chocou os moradores, não só de Toledo, mas de toda a região. Presta atenção você aí de casa. O Ismael, detalhe pra gente. A mulher matou o marido, esquartejou o marido e colocou ele na churrasqueira colocando fogo durante três dias. É isso, é? Boa tarde. Boa tarde, Ismael. Olá, Ivan. Boa tarde pra você. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, cara telespectador. Isso mesmo, Ivan. De acordo com as investigações da polícia, desde que matou o marido, desde que ela começou este plano maléfico, bárbaro, demorou por três dias até pra que ela pudesse se livrar completamente do corpo. De acordo com a polícia, tudo começou ainda no mês de fevereiro, quando nesta casa moravam ela e também o homem. O homem tem ou tinha 51 anos de idade, a mulher 49 anos. Estavam juntos aqui em Toledo por cerca de quatro anos e vieram do nordeste do Brasil. De acordo com os vizinhos, eles moravam nesta casa aqui desde o mês de junho do ano passado, uma casa alugada. Aqui eles ficaram por um bom tempo. A mulher teria desconfiado de uma traição do marido, de acordo com a polícia. Ela revelou aos policiais que então ela decidiu agir, após matar o marido primeiro do povo, depois matou e por fim esquartejou no banheiro e atiou fogo quando o corpo foi colocado dentro de uma churrasqueira. A reportagem que você vai ver agora tem a informação da polícia civil e também os detalhes desta investigação. Acompanhe só. O crime bárbaro aconteceu em fevereiro, mas o caso só veio à tona agora, quase um mês depois. A mulher, que é enfermeira, matou o marido com altas doses de medicamentos e depois esquartejou a vítima. Na sequência, ela ateou fogo em uma churrasqueira e queimou o corpo durante três dias. A polícia só descobriu o caso após um boletim de desaparecimento ter sido registrado por colegas da vítima. Em contato com a esposa, para identificar o paradeiro da vítima de 51 anos, a polícia então identificou diversas versões apresentadas pela mulher. Segundo os investigadores, nenhuma das versões era verdadeira. Para despistar a polícia, amigos e a família da vítima, a mulher apresentou documentos falsos e chegou a se passar pelo marido, já morto. No dia 1º de março, a gente tomou conhecimento do desaparecimento de uma pessoa. Alguns funcionários da empresa em que ele trabalhava relataram o desaparecimento dele, a ausência do emprego, e já informaram que tinha sido apresentado alguns atestados médicos pela sua companheira. Os próprios funcionários fizeram algumas diligências e constataram que esses documentos poderiam ser falsos, o que posteriormente foi comprovado. Com essas informações, os policiais foram a campo e a gente já conseguiu um pedido de busca na casa do casal. Conseguimos alguns elementos de prova na casa, já inicialmente. Já no início da entrevista, ela apresentou várias versões contraditórias. Durante a própria empresa, ela afirmou inicialmente que ele estava doente. A vítima estava doente, portanto não pôde comparecer ao trabalho. Quando estada a apresentar os originais dos documentos, ela não o fazia. Chegou a apresentar um novo documento por meio da internet. E quando também estava a dizer onde é que o desaparecido estava, ela sempre inventava uma nova versão dos fatos. Em uma outra tentativa de enganar a polícia, ela chegou a escrever um bilhete, se passando pelo marido. A prisão da suspeita ocorreu quase um mês após o crime. Ela foi presa na casa de um filho de um outro relacionamento. Mas, segundo a polícia, não existem indícios de ajuda. A mulher disse aos policiais que, por ser enfermeira, sabia exatamente como cortar os pedaços do corpo. Revelou ainda que utilizou, além de facas, um martelo e uma pedra para amolar os instrumentos. Ela é da área de saúde, na empresa em que ela trabalhava. Ela trabalhava no setor de saúde, possui formação na área de saúde. Inclusive, quando perguntada sobre uma possível participação de outras pessoas, ela falou que cometeu o crime sozinha, porque tem conhecimento na área de anatomia. Então, ela teria conseguido fazer toda essa ação sozinha, com alguns objetos cortantes, martelo, uma faca e uma pedra demolada. Na casa e no trabalho da acusada, a polícia apreendeu cartões do marido, alianças, celulares e veneno. A mulher está presa na cidade de Corbelia, e a polícia disse que segue investigando o passado da mulher. Bom, a casa fica no centro de Toledo. É basicamente tomada pela vegetação, muitas árvores, muitas plantas aqui em frente à casa. Isso, de certa forma, pode ter ajudado ela a cometer o crime, sendo que, então, ela cometeu o crime dentro de casa e, tranquila, pôde fazer o que, então, tinha os seus planos. A churrasqueira fica nos fundos da residência. É bem difícil de identificar aqui da fachada da casa. O Alex Alves vai mostrar para você que está em casa, usando o recurso que a gente tem na câmera do Zoom, para mostrar para você. Esta churrasqueira fica bem escondida lá atrás. Os vizinhos disseram que não viram ou ouviram qualquer tipo de discussão, barulho ou qualquer outro tipo, por exemplo, de fumaça aqui neste local. Os vizinhos ainda disseram que, como eu revelei antes, há pouco tempo eles moravam aqui, desde o mês de junho, cerca de oito meses. Não parecia que a mulher era agressiva, muito menos o homem. Agora, a mulher, como foi dito na reportagem, está presa na cadeia feminina de Toledo. Ela está presa preventivamente. Foi expedido uma dada de prisão pela justiça de 30 dias. Esse mandado pode ser prorrogado para que a polícia possa se identificar. Ainda, durante a reportagem, você percebeu que o delegado Fábio Freire, o delegado que é responsável pelas investigações, até comentou sobre um outro marido da mulher que morreu em um caso de assalto e também comentou sobre o desaparecimento de uma outra pessoa que ela teve um relacionamento. Durante todas as investigações, vários outros indícios, outras situações surgiram, comentários surgiram, mas a polícia não confirmou nenhuma informação. Mas disse que segue investigando esse caso e está em contato com a polícia civil do estado do Pernambuco, a fim de que possa confirmar a informação que, enfim, pelas redes sociais e por aí anda sendo divulgada. Essas são as informações, Ivan Luiz e Fernanda, a princípio, ela agiu sozinha de acordo com a polícia e por ela ter sido ou sido enfermeira de uma empresa aqui da cidade de Toledo, que a empresa não foi mencionada, mas por ela ter sido enfermeira, diz ela que isso pode ter contribuído para que ela pudesse operar essas ferramentas para matar o marido e esquartejar o corpo. Volto com vocês. Macabro, hein? Mais um creme bárbaro em Toledo. E segundo informações, Ivan, ela esquartejou o marido, ela separou em pedaços... Colocou em sacos plásticos. Colocou em sacos plásticos separados para que fosse incinerado aos poucos. E foi justamente essa a ação, foi a forma como ela atuou. Um crime totalmente premeditado. E aí colocou os pedaços do marido na churrasqueira, combustível e fogo por três dias, né? Lembrando que recentemente a gente teve outra situação aí em Toledo em que... O ex, né? Matou a ex-mulher, o ex-sogro, a facadas e tentou tirar a própria vida. Na frente dos filhos.